Nossa, você saiu explodindo. Não, não adianta ficar invisível não, mano. Ela tá invisível, mano. Fica normal, hein? Fica normal, hein? Modo passivo, meu querido. Ela tá invisível, mano. Olha o meu empala. Meu empala nervoso. Vem aqui, metralha. Vem aqui. Que isso, metralha? Eu tô andando com um fantasma dentro do meu carro. Só pra você ter noção, Fica normal. Oi? Eu tô andando com um fantasma dentro do meu carro. Tô louco? É, é. É sério. Não tá aparecendo a fábrica? Ah, tá. Ela tá em modo passivo. Não tô. Quem disse que eu tô? Ah, ego. Ela tá no modo passivo. Tomado. Tá sim. Tomado. Ela tá no modo não me bate, por favor. É nesse muquifo aqui que tu mora? Isso aí é uma delas, né? Eu tenho mais umas três aí. Vê, fi. O tráfego dá dinheiro aqui pra mim. No GTA. Ai, o que que aconteceu com a minha pessoa? Você sumiu? Tinha travado. Tinha um ífli roxo aqui, ô, metralha. Não, é que demora pra carregar aqui. De garagem. Não sei por qual motivo. Credo. Demora uns minutinhos pra carregar a hora que eu entro aqui na garagem. Ah, tá. Isso aí é padrão do GTA. Então. Não demora assim, não. Não, demora sim. Meu apartamento de um milhão demora assim, não. Não, demora sim. Apartamento de um milhão. Ah, eu tenho apartamento de um milhão lá no Lebron. Departamento milionário não moro não. Olha lá. Ai, meu Deus. Imagina com o Dei Conto no bolso. Imagina o quê? Imagina com o Dei Conto no bolso. Dez milhões? Nossa. Não, não. Dez real. Ah, não. Se sem dinheiro tá se achando, imagina com dez real. É mixaria. Não, mas demora. Eu não sei por quê. O pessoal da... Aí, pronto. Agora eu não posso bater no C ainda. Ah, mano. Eu ia bater nela aqui, não posso. Dentro de casa não pode. Tem a lei. É, a moda pastilha é a moda regão. Deixa eu ver aqui. Olha o cabelo do Camargo. O cabelo do Camargo não, o cabelo de metralha. A carinha dela. Vamos entrar aqui. Tem luzes. Vamos trocar ideia aqui, eu e você aqui. Vamos ver qual é que é. O cabelo da... Vamos trocar ideias de maquiagem agora. É, vamos falar sobre maquiagem. Não posso entrar. Pode sim. Posso não. Por quê? Tô preso aqui na sua garagem, seu. Não, mas você não pode. Depois você toca a campanha aí. Não pode, cara. Como é que tá? Agora foi. Toca a campanha. Eu vou apresentar meu apartamento pra você. Tocou? Toca a campanha. Não precisei, não. Não? Então você saiu. Ah, mas eu tenho que entrar nesse muquifo. Cadê ela? Saiu do apartamento. Olha o muquifo da pessoa. Cadê ela? Sumiu. Nossa, seu muquifo é bonito, hein? Vê, isso aqui é outro nível. Vou tomar um vinho aqui que eu tô com sono. A minha casa é debaixo. A minha casa é debaixo. A minha casa é debaixo do viaduto. Vai ser a mais chique de todas. Quer um vinho aí? Quer um golin aí? Esse vinho aqui. Não, ovinho? Esse vinho aqui. É um ovinho? Não, é esse vinho. Ah lá, já vai fumar um baseado, mano. Depois ele... Mas olha, que negócio é esse de que é ovinho? Não, é vinho. Não ovinho. É vinho! Pô, louco, mano. Nem ovo eu tenho aqui, cara. Seu maldoso. Esse negócio de ovinho aqui. Que isso, cara? Chegada de um bom. Dá uma olhada lá, já tá loucona. Olha lá, já fumou um. Nossa, tá vendo dez agora. Eita lasqueira, rapaz. Dá uma olhada isso aqui. Olha só. Vou tomar uma bolinha aqui. Os negócios ilícitos aí, ó. Não, ele... Não, filho, aqui é só cachaça, mano. Olha lá. Um bom gosto de vinho agora. Esse vinho aí é da cesta aqui, de Natal que veio. Ah, sim. É, sério. Eu ganhei da cesta. Eu gosto da árvore de Natal, né? Eu ganhei da firma lá. Pocaria! Souberto que você tinha bebido whisky. Cadê o whisky? Quando eu pegar o whisky aqui, bora fazer os golpes. Aqui, ó. Ô, nós vamos fazer golpes, nós vamos... Eu quero o whisky. Olha lá, cachaceira, rapaz. Tá me empurrando aqui, ó. Olha, tá empurrando... Tá com a cara de mal aqui. E fala assim, sai, caramba. Sai. Sai, toma, velho. É que eu não dá pra bater, entendeu? Nossa, eu tô chapado. Eu tô... Dixe, meu Deus do céu. Rapaz. Olha. Eu vou pular da janela agora, só de raiva. É, filho. É, não. É, não. É uma boa ideia. Podia empurrar você da janela. Olha lá, já quer matar e roubar meus bens aqui, ó. Agora eu vou tomar um suquinho pra ajudar um chá verde aqui. O suco verde? É um chucre de camomila aqui. Eita, agora ajeitou. Agora ajeitou o lado. Eita. Olha lá, os copos enchem automaticamente. Aham, maneiríssimo, né? Que isso, velho. É mágica. É mágica. Você não é tão bom se na vida real acontece assim. É os copos do Harry Potter. Ah, é. Deixa eu ver aqui o que eu tenho de roupa aqui. Porque eu acho que eu devo ter roupa pra caramba aqui, que eu sou uma mulher que tem muito dinheiro. Sou rica. Eu sou rica. Ah. Sou rica. E eu sou pobre. Você é milionária. Olha o janelão da estralha, ó. É, filho. Que é nóis. Eu vou pra ver a casa do Michael daqui. Minha? Não. Michael. Michael Jackson? Michael Jackson. É, do Michael Jackson. O Michael Schick. É, o Michael pobre não. O Michael Schick. Cadê? Pressione ele para assistir TV. Beleza, eu vou assistir a TV do Metralha. Você fica aí. Cadê? Fica aí. Fica aí dando... Estão passando um desenho japonês. Meio esquisito. Caraca. Esse bicho aqui, esse esqueleto, o que que me é dessa? Agora tem um aqui de dança. Caramba, mano. O bagulho aqui é... Ó, a dança dos famosos. O que que você tá fazendo na TV, Metralha? Que? O que que você tá fazendo na TV? Você participou do concurso de dança dos famosos? Ah, o concurso aí vem. Ó, a sua bonequinha na TV, ó. Fazendo uma dança estranha. Caramba, mano. Eu tô chapado mesmo, mano. O bagulho aqui tá ficando louco. Tô... Olha só, rapaz. Agora eu virei uma motoqueira selvagem. Vamos lá, vou bater... Cadê tu? Tô aqui. Vou usar a roupa de couro aqui, de couro. Roupa de couro original. Ah, ele tá se trocando. Original, Fê. Aí, Fê, aqui com nós é assim. Eu pareço aquelas minas... Você também quase não mudou a cara da sua personagem. Parece a irmã aqui nessa merda. É a irmã gêmea, Fê. É nóis. Olha só, que coisa ridícula. Sou irmã de uma piriguete. Olha só. Olha lá, a mesma cara. Olha só. Que raiva. Não, não é, não. Não é a mesma cara. A minha tem maquiagem. A sua não tem. A minha é violenta. Claro que tem. E a minha tem cara de mal, ó lá. E a minha tem cabelo loiro, bonito. O seu é cabelo despontado, dupla ponta e feio. Caraca! Depois dessa eu vou ali na farmácia comprar um condicionador. Deixa eu olhar aqui pra ver qual é o caso que eu vou assaltar. Olha, tem um cara pelado ali fora. Eu acho que eu vou assaltar ele. Beleza. Não tem nada, não. Dá pra ser, metralha? Dá pra ser? Dá pra ser o quê? O que você quer? O que você quer? Então tá. É isso aí, então. Não, não, não. É presente de Natal. Não tem presente de Natal. Só tem árvore aí. Negócio. Ó, olha a cama da piriguete. Da piriguetona. Vamos deitar, vê. Deita aqui. Coisa feia. Meu Deus do céu. Por que a sua deita assim e a minha deita assim, desse jeito? É, porque eu sou mais rebelde, tá ligado? Eu sou mais delicada. A minha é mais, tipo, eu sou vida louca, tá ligado? A minha deita tão direitinho, ó, a patroicinha. Não, a minha já é vida louca, meu. Olha lá, a dele deita toda largada, com o pé na cama. Não, tá nem vendo, filho. Só falta fumar um cigarrinho ali. É mesmo, né? Deixa eu ver. Não tem cigarro aqui, não. Deixa eu ver aqui se tem algum traje diferente aqui pra eu usar aqui. Deixa eu usar ele. Você viu que a minha é meio revoltada, né? Trocar de roupa na casa do metrálido. Roubar as roupas dela. Não tem jeito, né? Não andar, com sacanagem. Olha o banheiro. Olha, tem uma banheira aqui enorme. É, Fê, aqui com nós. É assim, nós tem de tudo aí. Que sique é. Que sique é, hein? Tem jaqueta de couro, tem couro. Ah! Tá horrível essa boneca. Não tá, não. A minha é da hora, velho. Só mais a minha. A minha é muito mais bonita. Não, logo, não. A minha é perigual. Muito mais bonita, não. A minha é bonita, né? A sua é feia. Ah, mas eu gostei da blusa. Vou roubar. Eu sabia que ela ia gostar. A mulherada gosta das blusas aqui. Não, mas é isso aí. Não, mas é isso aí. Não, mas é isso aí. Obrigado.